Fala pessoal, bom dia! Olha só, esse videozinho aqui é pra passar dois recadinhos da Amazon pra vocês, tá? Então, sim, este aqui é um videozinho de Jabá. Diferentemente daqueles de oferta que a gente vem indicar quadrinhos, este sim é um videozinho que nós estamos atendendo a uma requisição da Amazon que pediu pra gente passar esses dois recados pra vocês. O primeiro recado tem a ver com formas de pagamento. E o segundo recado são ofertas exclusivas do Bipoca e Nankin que nós separamos lá dentro do site. Já já eu explico mais, tá certo? Então fica até o fim do video pra você ver o que nós separamos pra vocês. É o seguinte, ó, sempre que a gente avisa das ofertas, como recentemente teve da Geek Friday, muita gente vai nos comentários perguntar se a Amazon já aceita outras formas de pagamento além da do cartão de crédito. Se eles aceitam boleto, por exemplo. Pois bem, boleto ainda não está rolando, tá? Não sabemos quando isso vai acontecer, mas ainda não chegou o boleto. Mas tem uma outra forma que substitui muito bem a do boleto, que é a do cartão de débito. Então se você não tem cartão de crédito, você certamente tem uma conta em um banco, certo? Tendo conta em um banco, você tem um cartão de débito. Você pode usar este cartão de débito do seu banco pra comprar na Amazon. Então quando você vai lá fechar uma compra, você tá lá fazendo tua compra, certo? E tem lá pra você revisar endereço, revisar o pedido, pá, e você clica em avançar lá. Quando você chega na parte de selecionar formas de pagamento, você vai ver que vai ter já os seus cartões pré-selecionados ali em cima. Se você compra sempre com a Amazon, já vai ter alguns cartões cadastrados de crédito, por exemplo. Mas se você desce a barra de rolagem, vai haver a opção de débito. E você pode selecionar essa opção pra pagar. Algumas bandeiras aceitam, se não me engano é Itaú, Santander, Bradesco, e tem mais uma, vocês estão vendo aí, Banco do Brasil. Isso. Aí você clica, vai pedir pra você cadastrar o seu cartão. Você coloca lá o número do cartão, data de validade, esses breguenetes todos. E desse ponto em diante, você vai ser transferido para o aplicativo do seu banco. Então, por exemplo, se você usa Bradesco, você deve ter uma senha de 4 dígitos, 6 dígitos cadastradas pra operações na internet. O Itaú, a mesma coisa, né, que é o Internet Banking. Você vai ser transferido pro banco. E lá, pronto, você efetua o pagamento da sua compra. Só tem um detalhe, tem uma coisa que não pode ser comprada com isso daí. Eles aceitam comprar livros, e-books e Kindle. Quadrinho não dá ainda. Sacanagem! Se eu desse quadrinho, eu estaria fazendo esse recado aqui, então. Quadrinho também dá, só não dá pra comprar pré-venda, tá, pessoal? Porque essas compras, o pré-venda, quando é no crédito, eles só descontam no seu boleto, só vêm no cartão de crédito, quando chega a tal da pré-venda na loja, quando ela entra em estoque, né, quando o livro entra em estoque. Como nesse caso já é debitado direto da sua conta, eles não podem fazer isso. Então, pré-venda não rola, mas todo o restante rola, beleza? Então aí, ó, mais uma forma de pagamento de cartão de débito da Amazon. Só lembrando uma coisa, tá certo? Isso aqui não faz parte do jabá, mas eu vou falar mesmo assim. Lembrando, qualquer vídeo do Pipoca que você abre, tem lá o primeiro link, a Amazon. Clique em um daqueles e sai navegando por ele. Você estará comprando pelo nosso programa de associados e ajudando aqui o canal, tá certo? Desculpa, Amazon, de dar um recado que não é parte do jabá, mas eu tinha que falar, tá certo? O público vai ajudar a gente também, não é mesmo? E aí, falando em ajudar a gente, a gente ajudou vocês nessa. Porque a gente falou, pô, mas só um programinha com esse recado aí não vai rolar, né, cara? O que a gente faz? A gente pode acrescentar, aí o pessoal da Amazon falou. Então, façam aí vocês uma curadoria de 10 livros que vocês querem que fique mais barato pro seu público comprar. Então eles disseram que vão colocar um preço camarada nesses 10 livros que a gente separou aqui, tá certo? 10 livros, nós separamos, tá pessoal? A gente separou. Pra começar, a gente separou esse daqui, ó. Ah, maluco! Então quem não comprou aí The Conan, O Libertador, poderá comprar hoje, tá certo? Isso aqui vai ficar em oferta por um tempinho lá pra vocês dar, vai estar lá, inclusive com o nome Pipoca e Nanquim e tudo mais, tá certo? Isso aqui custa caro pra caramba, custa 180 reais, mas eles vão colocar num desconto bacanudo pra vocês, tá certo? Sempre que a gente fala de Conan, O Libertador, a galera corre atrás porque sabe que não estamos falando de coisa pouca não, né? Outro livro que vai estar em oferta lá pra vocês aproveitarem antes que esgote, igual já esgotou vários da Panini no site da Amazon, é o Ronin, do Frank Miller, edição definitiva. Vai estar lá em oferta. Aí nós separamos, ó, nós demos uma roubada, tá galera? Eles falaram pra gente separar 10 livros, né? Mas nós separamos um box que tem 4 dentro. Ah, maluco! Disso a gente coloca mais livros e oferta pra vocês. Então, esse aqui, gente, são os livros que tem no box Pulp, os heróis Pulp, da Mythos. Ele tem esses 4 livros, ó, o Besouro Verde Ano 1, o Aranha, né? O Sombra, a primeira edição do Garfienes e o Máscaras. Todos esses, pessoal, são bons quadrinhos, por isso que a gente separou lá no box. E o Alexandre e o Daniel já gravaram um programa especial falando desses 4 livros aqui, tá? Eles falam dos 4 de uma vez e eles falam justamente desse box. Então, logo sai esse programa, vocês vão assistir, vão ficar com vontade de comprar, né? Porque os caras falaram bem pá com esses gibis. Mas talvez, quando sair esse vídeo, não esteja com desconto esses quadrinhos. Aproveita que hoje vai estar, tá bom? É um box com os 4. Separamos também do Inferno, tá? Que o pessoal tá sempre pedindo pra pegar. Ó, foi um sucesso o programa da Vampirella que eu e o Alexandre fizemos. A gente viu que o pessoal comprou bastante Vampirella lá, porque no programinha de associados nós, a gente consegue ver quanto que a galera comprou e tal, e vendeu bastante Vampirella. Só que estava com desconto apenas no dia que o programa da Vampirella foi ao ar. Quando o programa... O programa continuou no ar, mas o valor do Vampirella saiu, né? Daquela oferta. Mas agora vai voltar, porque nós colocamos Vampirella Grandes Clássicos de novo em promoção pra vocês. Corre pra pegar, pessoal, porque é muito bom. Eu aproveito e vejo o programa que tá linkado aí pra vocês. Separamos também a coleção completa de Love Hina. Separamos um que o pessoal tá sempre pedindo também, que a gente tá ligado que nem todo mundo tem. E como a Panini relançou agora, tá aqui, ó. Os Supremos. Ó só. Então pega, é Os Supremos Vol. 1. Isso vive esgotando, pessoal. Pô, esse aqui vocês não esperavam. O Eternal. Nossa, por que vocês colocaram esse gibi? Galera, apesar de nós nunca termos feito um programa especial sobre isso daqui, isso daqui é brilhante. É sensacional mesmo. É um petardo, como diria o Danielzinho Lopes. É um quadrinho argentino lançado no Brasil pela Martins Fontes. Tem dois volumes. Este é o primeiro, que pode ser lido fechado. Ele é fechado, na verdade. Depois sai um segundo volume, que é bom também, mas não é magistral igual esse daqui, tá, pessoal? Então isso é muito bom e quase nunca tá em desconto lá na loja. Então dessa vez a gente falou, não, vamos colocar em oferta. Logo, logo a gente faz um vídeo especial também. E também separamos um que ainda não chegou pra mim, que é recente, é lançamento agora, que é aquele da Mythos, que se chama Monstro, do Alan Moore e do John Wagner. John Wagner, que é um dos maiores roteiristas que já passou pelo Juiz Dread. Ele aparece em tudo quanto é encadernado do Juiz Dread que a Mythos lança. Apesar de ter o nome Alan Moore na capa, o Alan Moore fez apenas uma historinha dentro do encadernado inteiro. Então é pouquinha a participação do Alan Moore. Mas não importa, porque o gibi é sensacional também. É um gibi antigo, da época da 2000 AD, da fase britânica ainda do Alan Moore, quando ele não inscrivia pros Estados Unidos. Mesma coisa pro John Wagner. E apesar de ter só a historinha do Alan Moore, o John Wagner arrebenta. Então, se a gente tá separando aqui, não é à toa. É um lançamento legal, que vale a pena entrar em desconto logo agora pra vocês já aproveitarem, tá certo? Então são esses os 10 lançamentos que nós separamos aqui pra vocês, neste programinha Jabazinho da Amazon. Bom, espero que vocês tenham curtido. Essa é uma dúvida que o pessoal sempre pergunta nos comentários. É impressionante, sempre perguntam. Então tá aí, esclarecido em vídeo pra vocês, tá certo? Em breve aqui no canal, vídeo de conteúdo. E eu já vou adiantar as coisas que vêm por aí, tá certo? Nós gravamos um especial sobre o Jack Kirby. Atendendo a muitos pedidos. Iniciamos com isso. Um quadro novo no canal, que já tem um outro cara que nós vamos falar ali do Jack Kirby. Que eu não vou dizer que é por enquanto, tá certo? E um videozinho de como eu organizo aqui minha coleção. Enquanto eu não faço o vídeo da coleção em si, eu vou mostrar como eu organizo ela pra vocês. E alguns vlogs que o Alexandre fez, vamos falar de mangá e outras coisas aqui no canal. Um abraço, deixa o seu joinha para ver o Potter aqui crescer. É bom, estamos recebendo a Luciantes. Isso é bom pro canal, é bom pra vocês também, que vai ter mais conteúdo aqui, né? Sendo publicado. Até mais! Tchau, tchau, mano! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho